E o presidente do Ciaxa respondeu também ao presidente do Conselho de Administração da ANAPOR, Gilberto Silva, acusa-o de apresentar factos que nada têm a ver com a reivindicação do corpo de Estiva. O líder sindical afirma ainda que o sindicato não participou no último encontro com a ANAPOR porque a empresa enviou o convite para um correio eletrónico errado. Esse PCA foi apresentar o seu show-off somente para divirtuar as matérias dos factos da classe de Estiva na praia. E como isso não bastasse, tentou mostrar serviços, isto é, apresentou factos que nada têm a ver com a reivindicação dos servidores. Aquele responsável sabe, se não sabe, devia saber, que o Ciaxa participou em todos os encontros promovidos pela ANAPOR e só não participou nesse último encontro porque enviaram o correio eletrónico errado e pelo e-mail em desuso na nossa organização. Se foi, tendencialmente, não sei dizer, mas estranho é. Porquê é que não convidaram o coordenador alocado do Ciaxa em São Vicente e nem tampouco o delegado sindical no Porto Grande em São Vicente. Mas mais, esse encontro que ele diz, convidou o Ciaxa, não tinha nada a ver com a questão em pauta do que foi alvo na conferência de imprensa.